Lutas que chegam sem avisar Provas que vêm pra nos machucar Isso acontece na vida de todo crente Lágrimas rolam caindo ao chão Febeu minha alma e meu coração Ó Deus meu, vem me ajudar Aconteceu comigo Mas Deus é o meu amigo E vai mandar um anjo me ajudar Aqui na terra Contra esta guerra Que se levantou Como foi com Moisés Daniel e Jeremias Comigo assim será Lutas que chegam sem avisar Provas que vêm pra nos machucar Isso acontece na vida de todo crente Abrimas rolam caindo ao chão Febeu minha alma e meu coração Ó Deus meu, vem me ajudar E vai mandar um anjo me ajudar E vai mandar um anjo me ajudar Aqui na terra Contra esta guerra Que se levantou Como foi com Moisés Daniel e Jeremias Daniel e Jeremias Comigo assim será Como foi com Moisés Daniel e Jeremias Comigo assim será Nada, nos abençoe, viu Contente de estar aqui na sua casa Muito contente Eu, minha amada esposa Passando os dias de muito alegria na tua casa Abençoe os seus pais As suas irmãs Todos vocês Amém